Olá, tudo bem? Essa semana, duas pessoas muito importantes para a música teriam feito aniversário. Uma é o B.B. Kim, que eu vou falar em outra ocasião, e outra é Amy Winehouse, que teria feito aniversário no mesmo dia da minha mãe, 14 de setembro. Amy Winehouse morreu aos 27 anos e entrou no clube dos 27. Aqui eu falo de outra pessoa aqui do clube dos 27, no meu canal, o link tá na descrição, que é o Jay Morrison. É um negócio que, muitas vezes, essas pessoas com essa personalidade autodestrutiva e muito talentosas, elas morrem aos 27 anos. Não, é interessante que chegou uma astróloga para explicar isso para mim, não, Ana, porque acontece um negócio lá, retroagem, no mapa astral, quando você tá com 27 para 28 anos, aí pode acontecer muita mudança na tua vida, até a morte. Sei lá, tem que perguntar para alguém que entenda essas coisas, só sei que é uma coincidência esquisita no mundo da música, porque, por exemplo, o Robert Johnson, uma grande lenda do blues, morreu aos 27 anos. Depois você pega o Jimi Hendrix, James Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse. É, gente, demais. Assim, liberando aos 27, você vê gente com 28. O Victor Tsoiak, que era do Russo, de Leningrado, que eu já falei nesse canal aqui, no vídeo que tá na descrição. E o Avic, o DJ que dizem que se matou, né? Então, a Amy faz parte do clube dos 27 anos, ela gravou dois álbuns de estúdio, né, que é o Frank e o Back to Black. No Back to Black, ela tá com o visual dos anos 60, é muito inspirado pelas girl bands, que usava aquele cabelão, o Beehive, que eles chamam de cabelo de... Beehive não tem nada a ver com Beyoncé, não, tá? É o cabelo de colmeia, parece um bolo de noiva, né? E ela usava uma maquiagem bem anos 60, e ela já tava toda tatuada com as tatuagens que fizeram a marca dela, assim, né? Que marcaram o visual. E ela tinha uma voz... Eu tô com uma voz assim porque eu tô com suspeita daquele vírus, entendeu? Mas, no caso dela, usava esse tipo de coisa como uma... É... Uma... Um drive na voz, pra dar um gostinho mais... É... Dá uma sujeirinha, né? Que dá um charme. Outra que usa muito isso é a Erika Badu. Se você não conhece a Erika Badu, vai conhecer. E a Amy, ela fazia essa coisa que a gente chama de New Soul, né? R&B, New Soul. E no... Ah... Álbum... Back to Black... Ela gravou... Com uma banda de apoio chamada Debt Kings. Os Debt Kings eram... Ligados, e era uma banda de apoio da Sharon Jones. Exatamente, Sharon Jones e Erin Ryan House tem muito a ver. Tá legal? Você não vai ver nenhuma edição bonitinha aqui porque eu tô gravando isso aqui de celular e eu não tenho grana pra pagar e editor. Mas assim, aqueles sopros, aquele baixão, aquele tipo de som que você ouve em Rehab, quando você chega e coloca Sharon Jones e The Debt Kings, One Hundred Days, você vai ouvir a mesma coisa. Exatamente o mesmo som, só que com uma voz diferente. A Sharon Jones era tipo a filha legítima do James Brown. Não, era igualzinho, morreu em 2016 de câncer no pâncreas. Ou uma pessoa que morreu, né? Que em 2016 foi embora um monte de artista, entre os quais a Sharon Jones. Mas então, o Debt Kings, ele traz um peso pra música da Amy, no álbum Back to Black, que é fantástico. Muito, muito legal mesmo, né? E o visual dela tinha muito a ver com o da Ronnie Spector, né? Que era a vocalista de uma banda chamada The Ronettes. Que se você não conhece The Ronettes, você tem que conhecer. E a Amy teve muitos problemas pessoais, né? Ela teve problemas com álcool e drogas, todo mundo sabe disso. E a mídia a perseguiu e fazia questão de tirar as fotos dela nas piores posições possíveis, né? Porque a mídia britânica é a mídia mais horrível do planeta, né? Mais horrível, assim. Essa gente matou a princesa Diana. Mataram. Mataram. Eles mataram. Eles foram responsáveis pela morte da princesa Diana. Entendeu? Uma gente podre. Sem alma. No seu lugar, no coração tem uma pedra de gelo. Sabe? E eles deram esse tratamento horroroso para a Amy Winehouse. Todas aquelas coisas horrorosas que também fizeram com a Michael Jackson, fizeram com a Amy Winehouse. Se isso agravou o problema dela com álcool e drogas, eu não sei. A causa da morte dizem que foi intoxicação de álcool mesmo. Que ela já teria se livrado do vício em heroína. O que eu sei, que o próprio ex-marido dela falava, o Blake Fielder-Civil, que foi um patife na vida dela, né? Dizem que o pai também era explorador e patife. Blake Fielder-Civil, não fica longe. Ele fala mesmo que ele a teria introduzindo a heroína. Que ele foi a primeira pessoa a oferecer a heroína para ela. E enquanto ela ainda estava viva, havia um vídeo aqui no YouTube circulando dela com o Pete Doherty de uma banda chamada The Libertines. Os dois travados. Acho que tinham cheirado alguma coisa e fumado crack. E com uns ratinhos assim na mão, os olhos vidrados, a pupila assim muito dilatada, né? As pupilas muito dilatadas, né? E aparentemente o Pete Doherty está livre das drogas. Espero que sim, né? Ela já teve esses problemas e morreu. E ela foi uma... Ela deixou uma marca enorme na música. Uma marca enorme, assim, né? Um legado gigantesco. E ela é uma das princesas do New Soul. Né? Você não sabe o que é Soul? Então vai descobrir o que é Soul. Coloca S-O-U-L. E vá ouvir porque é melhor do que ficar vendo Netflix, tá? Ela também cantava Soul, Red Amand Loose. E uma coisa bem legal que a Ronnie Spector, que ainda está viva e que influenciou a Amy, fez nessa semana, é que ela colocou as fotos das duas juntas. Assim, tipo, ela fez um, tipo, um mashup, né? E botou a foto das duas juntas, né? A Amy, acho que em 2008, por aí. E a Ronnie, em 68, por aí, né? Então, se você chegar e ouvir, assim, o Frank, ver o período dela do Frank, e depois ver o Back to Black, é bem diferente. Você vê a decadência física dela, né? Por conta do uso de drogas. E também por causa da... Ela sofria... Aparentemente, ela sofria com bulimia, algo assim, né? Então, o Frank é muito jazzístico, né? Então, o Back to Black, por causa da influência do Dab Kings, né? Ele tem essa pegada Soul, essa coisa forte e mais pesada desses sopros, dessas coisas, né? E muita influência de bandas de garotas, bandas de vocais de garotas dos anos 60, né? E foi um estouro, né? Quem tava na primeira década do século, se lembra de como é que foi um estouro, né? Tava tocando rehab em tudo que é canto, né? E, às vezes, ela tava estourando, assim, fazendo muito sucesso. Às vezes, ela tava muito mal nos shows. E continuavam botando ela pra... Pra... É... Fazer show, porque tava dando grana mesmo. Ela sem estar em condições de estar no palco, né? E o que eu tô vendo aqui... É que ela trabalhou num projeto pro Quincy Jones, né? Em homenagem ao Quincy Jones, chamado... Tio Sou Bossa Nostra, em 2010, né? E ela tava trabalhando com um cara chamado Salam Remy. Eu acho que ela já tinha trabalhado com esse cara antes, inclusive, né? Ela teve no Brasil, mais ou menos naquela ocasião, né? Em 2011. Inclusive, fizeram questão, né? Jornalista adora, né? Filmar a desgraça alheia. Fizeram questão e tiraram uma foto dela bêbada em Santa Tereza, né? Que ela tava num hotel lá no Rio. E quem viu, viu. Quem não viu, não viu, né? Eu não vi. E aí, finalmente, ela foi achada morta em 2011, né? Por um segurança, né? E ela adorava, como eu falei, esses grupos de garotas dos anos 60, como a da Ronettes. A influência da Ron Spector é impressionante. É muito grande, assim. No visual dela, inclusive na voz dela, né? Eu acho que a melhor forma de você ouvir Amy Winehouse, inclusive, é ouvir ela, tipo, se você achar alguma coisa pra rádio, assim, ela sozinha, sem banda, só um violãozinho acompanhando. É ali que eu acho que você consegue apreciar melhor o potencial vocal dela. E além da influência dessas bandas, de girl groups dos anos 60, né? A influência também do Depp Kings pro álbum Back to Black, né? Que se você não conhece Depp Kings, você tem que conhecer Depp Kings. Você tem que ouvir Sharon Jones. Se você gosta de Amy Winehouse, olha a minha mãozona. Você vai gostar de Sharon Jones. Você vai amar. Porque a mesma vibe é a mesma pegada, entendeu? Só que a Sharon Jones, ela não tinha essa coisa depressiva e autodestrutiva, né? Ela morreu com 58 anos e teve um câncer. Eu sou fã da Sharon Jones até hoje, né? Então, ela tinha a minha estatura, mais ou menos, aí no Winehouse, né? A gente não é pequena. Para de ficar dizendo que a gente é pequena. A gente é mediana. Não é pequena, tá? Mas ela também, eu reconheço nela, uma influência muito grande da Beauty Holiday. Inclusive, a vida e a decadência física por causa das drogas tem um pouco a meio com a Beauty Holiday. Sei que a Beauty Holiday viveu mais tempo, né? Aí, ela teve problema com esse casamento horroroso com esse homem, o Blake Fielder-Civill. Eu estava vendo outras pessoas depois do divórcio. Esse Blake Fielder-Civill era tão horrível como ser humano que, posteriormente, fizeram um documentário, né? Logicamente, TV britânica, né? Tudo que você vê de ruim. Living in Neverland, com aquela coisa bem sensacionalista. Eu fiz uma série de vídeos aqui contra aquele documentário ridículo. Morte de Princesa Diana, né? Ficar esfregando a cara, a desgraça dos outros em tabloide. É uma coisa típica da imprensa britânica. Eles chegaram e pagaram aquele Blake Fielder-Civill pra chorar na sepultura da Amy Winehouse, um documentário lá que eles fizeram. O desgraçado foi. Depois, ele se arrependeu, claro. Aquela pessoa, assim, que faz todas porcaria e depois eu me arrependi. Que maravilha. Eu botei ela no mundo das drogas. Lógico, ele ofereceu, ela pegava ou não. Mas a gente sabe como mulher apaixonada é burra, né? E, poxa, ela era uma pessoa legal. Ela só tinha problemas. Tem essa coisa, assim, de uma vez ela ter socado algum fã na rua que encheu o saco dela. Mas ela era uma pessoa legal, um talento absurdo, né? E tudo dela, nada dela era falso, entendeu? Ela era o que era. Porque muitas vezes a gente vê esses artistas pop, assim, aí eles vêm com um drama fabricado, uma história fabricada que não é exatamente a vida deles, entendeu? Mas eles inventam. Não, ela era o que ela era. Não tinha nada falso nela. Meu Deus, parece que estão querendo fazer um filme mesmo sobre a vida dela. Esse relacionamento com esse Blake Fielder Civil foi uma coisa que fez muito mal pra ela, né? Parece que ela teve um relacionamento também com o Pete Doherty do Liberty, né? A Amy parece que ela mesmo disse que era maníaco-depressiva, quer dizer, bipolar. Então, me deu uma saudade louca, né, aqui dessas pessoas com esse talento absurdo. Aqui é o Wikipédia falando dos paparazzi, os desgraçados, né? Essas penteiras aí. Com os paparazzi, que são jornalistas, né, de fofoca, tirando foto dela sempre que podiam, o Winehouse acabou obtendo uma medida restritiva contra um paparazzi, uma agência de paparazzi chamada Big Pictures, sobre o ato de proteção de assédio de 97. A ordem judicial expedida pela alta corte em 2009 os proibiu de a segui-la. Tá vendo? Tá vendo, né? Ela também fumava, né? Crack e cigarro comum, né? Até chegar uma capacidade, ela tava com uns pulmões, assim, eu tô falando de uma mulher de 20 e poucos anos, 70% da capacidade. Mas ela foi aquilo, tipo, uma pessoa que brilhou demais, né? E apagou logo, né? Cube dos 27 anos, né? Eu me lembro que eu tava chegando de viagem, fui comer um hambúrguer, eu vi na TV que ela tinha sido achada morta, cara, eu fiquei tão chocada, porque eu fiquei imaginando que ela ia ser tipo ozzi, saca? Que ia sair daquela, né? E eu ria daquelas babaquices do pânico, hoje em dia eu vejo que aquelas piadas do pânico, aquelas piadas na internet eram todas idiotas, que ninguém tinha direito de ficar fazendo piada com a desgraça dela e com os problemas pessoais dela, né? Mas então, o que eu recomendo aqui, né? Meus parabéns no céu pra Amy, pro BB King, Né? Dois virginianos, né? Eu recomendo pra vocês, por enquanto, né? Ouvir o Frank, ouvir o Back to Black, ouvir a Sharon Jones e o Dabkins, ouvir The Ronettes também, tá legal? E procurar alguma coisa da Amy que esteja ela num ambiente mais protegido, que não seja no palco, uma banda toda, assim, um ambiente que você possa apreciar a voz dela, pura, assim, entendeu? Sem muito efeito, nem nada, tipo, uma entrevista em rádio, alguma coisa assim, que só tem um violãozinho, uma guitarra acompanhando, que você vê toda a beleza vocal dela e a capacidade também de compor. Que muitos dos artistas, muitos artistas pop, eles não têm capacidade de compor, eles contratam outras pessoas, né? Ela compõe, né? Então, ela realmente é que nem uma supernova, ela brilhou uma estrela, assim, que brilha muito e se apaga logo. É o clube dos 27 anos, né, gente? Então, tudo de bom aí pra vocês. Vou fazer mais vídeos nesses dias, né? Mais sobre Led Zeppelin, agora eu vou falar da história da grupa e do tubarão, tá? Vamos pro próximo vídeo. Abração, tudo de bom. Fiquem em paz. E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois... Fiquem em paz. Obrigado.